O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Bralhante Dias, diz querer fazer uma grande aliança público-privada para a diplomacia econômica. À boa maneira socialista, já criou um grupo de coordenação da marca Portugal. Eurico desencantou agora esta brilhante ideia da marca Portugal, apesar de todos os estatistas antes de si e de todos os quadrantes políticos já se terem lembrado do mesmo. É, aliás, uma fantasia recorrente ao longo de pelo menos as duas décadas anteriores, sobretudo em momentos de início de novos quadros comunitários de apoio. Eurico está por estes dias eufórico com o facto de prever que pela primeira vez na história do país, e quiçá do universo, se reunirá com frequência um grupo tão alargado de governantes e homens de negócios para um fim comum. Com tantas baboseiras que diz, esquece-se que ele próprio foi, no passado, administrador de um organismo público que, supostamente, e na opinião de Eurico, já deveria ter há muito uma estratégia de promoção externa para o país. Mas não adianta bater no ceguinho. Esta gente não percebe que Portugal não é uma unidade económica e que existem tantas estratégias diferentes quanto as empresas nacionais. Porque tentar coordenar centralmente a promoção das exportações é, no mínimo, totalmente ineficaz e, no máximo, é deitar dinheiro ao lixo e criar subsídio ou dependências. Para esta nulidade e inexistência que é a marca Portugal, ao longo dos últimos 20 anos, gastou-se rios de dinheiro em consultores estratégicos, campanhas publicitárias, estudos de mercado, participação em certames internacionais, salários de funcionários, reuniões, seminários, conferências, ações de formação. E este tema vazio, até teses de mestrado e doutoramento justificou, só possíveis, aliás, de merecer a atenção de uma academia, cujo nível de exigência está pelas ruas da amargura. À custa destas fantuxadas, sacou-se o que se conseguiu de fundos ditos da Europa, que cobriram os custos de tudo e um par de botas. A verdade, porém, é que Portugal não tem marca e, felizmente, as empresas com sucesso em mercados competitivos diferenciam-se, precisamente, por não sofrerem da típica maneira tuga de gerir organizações. O Ronaldo não é o melhor jogador de futebol do mundo, por ser português, mas, apesar disso, o secretário de Estado Eurico pode bem passar o tempo a viajar pelas cidades capitais desse mundo fora. Pode participar em todos os conclaves diplomáticos que entenda. Pode usar perfume e fazer-se de sofisticado. Na certeza, porém, de que a parolice do projeto Marca Portugal e as saloias políticas do governo de António Costa, jamais deixarão de ser a marca dos socialistas.